MÚSICA 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 Sejam bem vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é Black Ops 2 porém, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, vocês devem ter visto pelo título RTP Eu vou chegar no primeiro Prestige com uma arma, no caso aqui eu estou jogando com a TAR, assim que eu chegar ao nível 25 da TAR eu passo para a próxima arma que está na lista de baixo dela e assim eu vou seguindo, ela está aqui com o Red Dot e com o Kick Draw então, vamos lá, eu estava começando uma partida antes, mas a minha Raupage deu uma uma travadinha e eu acabei perdendo mas não upou muita coisa deixa eu ver o que eu tenho liberado aqui de Killless Tricks Killless Tricks, vamos trocar aqui né eu vou pegar um Vant Caçador colocar aqui e vou colocar um Care Package Cadê? Vou colocar um Care Package aqui no lugar ô Inhaca deixa eu tirar tudo aqui vai e aqui então tá, tá certo, tá certo, tá tudo em paz beleza tá entrando a galera, bom, vou fazer o seguinte assim que que voltar aí a partida deixa eu ver, tá começando então então vamos embora olha Miojo 360 um amigo meu entrou pra jogar junto então vamos ver qual é que vai ser se a Raupage não travar de novo eu consigo a gameplay legal quer dizer, legal assim nos termos né que antes eu joguei nossa, tava feio faz uns dias que eu não jogo Black Ops e eu acabei me complicando um pouco com a mira e tudo mais espera aí, vamos, deixa eu me situar bem aqui esse aqui é um mapa que eu não não gosto muito eu me enrolo bastante nesse mapa aqui jamais com esse trem passando aí cadê o dono dessa Balsimberi o cara da Balsimberi jogou e saiu no galeto só jogar uma granada aqui só pra garantir né vai não ver ninguém opa foi o primeiro venha, venha mais, venha mais venha mais olha lá ah não, deixa eu matar ah, Josnei, eu queria matar o cara em cima do Vagon né as linhas de camperagem dessa esses mapas são muito bons ó, desculpa aí, miojo eu não mandei você dar respawn logo no lugar que eu tava de saída se fode aí porra, mano, eu tô bem enrolado com os comandos mesmo engraçado, nem faz tanto tempo assim que eu parei de jogar olha aqui, deu uma chanificina aqui ah, você tá disfarçado, miojo quem gosta de comer miojo, argamão opa, opa deu um laguinho, deu um laguinho deu um laguinho ah, morreu, bem feito chups tem nenhuma agente aqui não, vou esperar pra cá mesmo vante inimigo acima olha, tá dando um lag meio estranho uuuh, rapaz que sorte a minha, hein vou jogar uma granadinha pra garantir baixa dupla ixi, cadê esse cara ah, burro, vai ficar mirando, vai jumento vamos pro outro lado é, cara tá dando um lag muito complicado aqui não sei o que tá acontecendo e até então eu tava falando bem, cara tava falando bem da conexão do Black Ops aliás, tava falando muito bem mesmo ai ai olha eu, correndo um maluco de RPG já ai, se ferrar tava demorando pra aparecer cara de RPG ai meu Deus ah, 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 ah putz, gril, tá de brincadeira comecei a atirar primeiro e morri depois vou jogar a granada ali opa, foi mal, Couto Couto olha essa minha mira, cara, tá muito ruim passou o cara correndo passou o cara correndo ali cadê ele putz, o cara foi embora, nossa, eu tô me sentindo muito pesado realmente o meu boneco tá muito pesado, cara tem que tirar alguma coisa dele depois pra ele ficar melhor isso ai, a Halpachi não travou mais caramba, onde é que veio isso? ali, ali, ali ó ai cara, não, não depois dizem que não tem youtuber estragando o jogo desculpa se você segue algum cara que faz esse tipo de coisa mas eu tô muito chateado com isso que tá acontecendo deixa os cara jogar por conta deixa aprender a jogar vamos pegar ai vamos pegar ai pega ai, pega ai, pega ai, pega ai, pega ai af, velho para com isso não, realmente, isso tá chato, cara tá chato olha só por isso que eu não gosto desse mapa ele tem umas linhas de, de, de camperagem muito muito boas pra quem sabe camperar não, não tá, deixa eu ver não, não tá, deixa eu ver 11 barra 10 olha a minha mira af, velho ah, de brinques ah ae ae, desliga o controle agora tá, eu já liguei velho, essa partida aqui foi feia foi feia mesmo nossa, ainda bem que o miojo é mesmo josnei camperando não, cara, incrível isso, incrível aviso cesta básica inimiga caminho agora não dá mais tempo de nada só de rezar nossa o mapinha chato ó, 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 ó cara, só que me faltava o cara vim me matar agora, né daí ia ser lindo ah, mas também, cara eu protegi bastante a conexão esses dias, defendi bastante falando que a conexão tava boa, tava boa, tava boa e... realmente não tá muito boa não hoje eu senti nossa é galera, essa partida foi meio cagada mas espero que vocês tenham gostado da intenção da série eu vou voltar a jogar Black Ops com mais frequência agora e pra mim voltar a pegar o ritmo dele bom espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe nos comentários aí por favor e vejam o primeiro vídeo da série e... bom, enfim seria isso muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo falou